Você viu no bloco anterior o drama da professora Ana Cristina, que foi ameaçada por alunos armados e traficantes que atuavam dentro de uma escola pública onde ela trabalhava. Você vai conhecer agora a segunda parte da história que levou a educadora a nunca mais entrar em uma sala de aula. Foi muito assustador. Eu lembro que eu tampava o rosto para proteger meu rosto. E aí tentavam tirar ela de cima de mim, mas quem tem alguma doença mental, alguma coisa, tem uma força fora do comum. Ao mudar de escola e se tornar coordenadora, um novo acontecimento envolvendo uma aluna especial de 16 anos deflagrou a depressão na professora Ana Cristina. E ela começou a querer bolinar nos outros alunos. E pedindo para tirar a roupa. Isso é característica de aluna que está sendo agredida. Eu chamei a mãe para conversar e eu, a professora, fomos conversar com a mãe. A mãe disse que já tinha falado com o conselho tutelar. E eu perguntei, bom, então eu vou registrar, porque se o conselho tutelar está sabendo, eu quero saber o que ele está fazendo. Na hora que eu comecei a registrar, que eu registrei o nome do pai dela, ela avançou em cima de mim e me bateu muito. O que a educadora temia se concretizou. É como se toda aquela ameaça que eu sofri antes em outra escola tivesse se materializado ali, tipo, olha, pode acontecer com você. Depois disso eu desencadeou uma depressão forte e tem dois anos que eu estou tratando. Desistir não era uma opção naquele momento. E ela tentou, mais uma vez, um novo desafio. Eu tentei dar aula outro dia, substituí um professor que tinha faltado. E aí eu me ofereci para a direção. E eu saí daqui para o hospital cardiológico, que eu tive uma crise de ansiedade tão forte que a impressão que eu estava tendo um infarto. Estou com restrição de sala de aula. Posso fazer outras atividades no colégio. Aí eu pedi a aposentadoria. Essa saída do mercado de trabalho, ela acontece mais no princípio do adoecer. No início do quadro depressivo, talvez ainda nem tão grave. Tem quadro que já abre grave e tem quadros que abrem moderado, iniciam moderados e vão agravando com o tempo. No Brasil, o tratamento para pacientes com depressão severa ou aguda é realizado em clínicas particulares, filantrópicas e também em unidades de saúde do sistema público. De acordo com o Ministério da Saúde, a depressão foi responsável, no ano passado, por mais de 90 mil procedimentos no sistema único de saúde, sendo 22.203 internações e 68.135 atendimentos ambulatoriais, totalizando um custo de 15,8 milhões de reais para o Ministério da Saúde. Só neste ano, até fevereiro, já ocorreram 3.454 internações e 8.573 procedimentos ambulatoriais, que somaram 2,3 milhões de reais. No Distrito Federal, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, atende até 80 pacientes com depressão grave. Mas a rede de atendimento é ampla. Os hospitais, as faculdades que disponibilizam tratamento de psicoterapia, práticas integrativas, terapias comunitárias. Então, aqui no CAPS também, a gente consegue inserir alguns desses pacientes que não são tão graves, mas que às vezes não têm acesso para ir para outros lugares, a gente inclui nas terapias comunitárias do CAPS também. A depressão, ela pode sim surgir de uma herança genética, mas ela também pode surgir de outros fatores relacionados ao meio em que você está inserido. O desemprego, uma separação, uma frustração, isso vai desencadear uma série de comportamentos e sentimentos que às vezes você perde o controle. Durante o tratamento, há atividades em grupo, onde quem tem depressão pode compartilhar experiências, inclusive os homens. Esse é um grupo considerado resistente ao tratamento. Então a gente chama de grupo de fala porque é uma psicoterapia de grupo. Eu percebia que esses homens não tinham uma boa adesão. Nós decidimos montar um grupo só de homens, pacientes com quadros depressivos, pacientes com quadros de depressão com irritação também, com ideação suicida ou ideação homicida. Então, nós temos, as demandas são diversas e nós conseguimos fazer uma boa adesão a esses pacientes. Hoje nós temos em média de 30 a 40 pacientes que frequentam esse grupo. A gente pensa muito com a pessoa como que isso tem prejudicado a vida dela, em termos das relações que ela mantém, das pessoas da família que ela perde de perto dela, a questão de não conseguir fazer coisas do dia a dia, não conseguir muitas vezes sair de casa, ou então ter um trabalho. E muito também pelo quanto isso coloca em risco a situação dela e a situação de pessoas próximas também. A psiquiatra Vanessa Luiz Gonçalves da Silva está na direção clínica de um dos hospitais, o São Vicente de Paula, que atendem pelo sistema público pacientes com depressão grave no Distrito Federal. Não é muito comum a internação de casos de depressão. A gente só chega a esse extremo de internar quando há um risco de auto-extermínio muito grande ou que por algum motivo o paciente se recuse a tratar espontaneamente. Às vezes isso acontece porque tem sintomas psicóticos juntos, além de estar deprimido, tem delírios e aí decide por conta do delírio que não vai usar a medicação mais, ou muitas vezes pelo próprio desânimo mesmo. Depois de tantas informações, de tantas histórias que você ouviu aqui, conheceu aqui no Repórter Justiça, sobre as causas da depressão, os males que ela pode gerar, você vai conhecer agora a cura. Nós estamos aqui na frente da casa da Janice. Ela conseguiu se curar da depressão. Você quer saber como ela conseguiu isso? Então me acompanhe. Uma mulher de 48 anos, mãe de dois filhos, amante da música, religiosa e hoje apaixonada pela vida. Mas nem sempre foi assim. Eu recebi um telefonema dizendo que meu filho havia tirado a própria vida. E esse dia, para mim, eu perdi a noção da vida. A tristeza bateu assim de imediato. Foi ao fundo do poço. No meu fundo do poço, eu busquei refúgio nas drogas. Eu busquei porque eu me isolei de tudo e de todos e achei que eu, de portas fechadas, eu poderia fazer o meu mundo da minha forma, da minha maneira. Mas espere aí. Aqui nessa história, não tem espaço para tristeza. A dor ficou para trás e Janice tem uma boa notícia para quem sofre de depressão. Boa notícia é que quem tem depressão pode sair dela. Você saiu? Saí. Para Janice foram cinco passos, seguidos com sucesso, para que ela se livrasse desse mal. Tomar consciência do problema. Ter força de vontade para começar. Ouvir a família e aceitar ajuda profissional. Começar o tratamento, que inclui terapias e medicamentos. E buscar serenidade e alegria espiritual. O primeiro passo, eu busquei ajuda de terapeutas, psicólogos. Eu fui assistida. E devido ao grau que estava muito avançado, eu aceitei ser internada numa clínica. Primeiro para tratar do vício da droga e tratar automaticamente da depressão. Tem que ter coragem. E outra coisa, para eu sair dentro de casa, eu tive que aceitar a ajuda das pessoas. Vamos, vamos lá no que não, não estou com vontade não. Vamos Janice, vamos. Então as pessoas que me amam, insistiram comigo. Então se alguém insistir com você, vai, luta. Você pode, você consegue, você é mais que vencedora. É isso. O Repórter Justiça fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas histórias na internet pelo portal tvjustiça.jus.br. E se tiver sugestões de reportagens, pode mandar para a gente. O e-mail é reporter.justiça.stf.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho para você. Tchau. Tchau. Tchau.